Será que o WhatsApp vai passar a ter acesso às suas fotos, vídeos, chamadas e mensagens? E os estados brasileiros recebem R$19.000 por cada óbito registrado pela Covid-19? E ainda, será que o vinagre é mais eficaz do que o álcool gel na prevenção da doença? Isso e o muito mais você não pode perder, é no Minutos da Ciência Especial Fake News.